Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dengarompa V3, Killing Harmony. Eu quase disse que eu estou batendo espermas, tudo bem. No episódio passado nós ficamos de terminar de investigar a escola, porque temos um monte de bugigangas que os monocampos nos deram. Tem um terceiro andar ali. E uma caixa do... Oi? Uma caixa do tesouro? Ah, Andy, você sabe de alguma coisa? Também tem um laboratório ali agora. Tio It, eu estava esperando por você. Depressa, vamos logo. Depressa? Depressa pra quê? Tá legal, um segundo, deixa eu só abrir isso aqui primeiro. Eu estou mais curioso do que... O que é isso? É um baú do tesouro? Ah, nós encontramos o baú do tesouro. Por que não abre, Shui It? Sério? Eu devia abri-lo. Eu acredito que o baú do tesouro está dizendo que você deveria abri-lo, Shui It. Ah, eu estou com um mau pressentimento de por que ele quer que eu abra. Mas tudo bem. Vamos lá. Com cautela, eu abri o baú e... Ah? Ah, o que é isso? É uma lanterna? Não, não pode ser uma lanterna comum. É! Parece um artefato do Ghostbusters. Talvez... A gente já tentou ligá-la? Não, isso seria perigoso demais. Ah... Vai ficar tudo bem. Mesmo assim, a lanterna está dizendo pra você ligá-la. Me ligue. Depressa, me ligue, Shui It. Está implorando pra você ligar. Ah... Você está tão ansiosa assim, por que você não liga ela, Andy? E morre. No processo. Tomara. Então... Eu vou encontrar você lá no caminho pra você especionar essa biblioteca, tá bom? Essa lanterna, tá bom? Especionar... No meio do caminho, hã? Bye, Yonara! Quando você entender, eu irei te explicar. Tchauzinho... Bye, Yonara. Eu não sei o que aquilo significa, mas... Como assim? Quando eu entender, você vai... Ah? Ok, eu não entendi nada, mas... Espera. Expecionar? Como? Eu não faço ideia, Shui It. Não me pergunta pra mim. Tem um laboratório aqui. Com borboletas. Ah... Baseado no design, eu diria que é... A do etimologista. É do Gonta? Ah, é verdade. Porque borboleta é inseto e tal. Espera. Gonta! Oh, olha só pra todos esses insetos. Tem várias espécies de insetos alinhados na parede. Ah, é bem nojento. Incrível! Esse é o paraíso. É melhor guardar minha opinião pra mim mesmo. É... Não queremos que ele pense que você é uma pessoa ruim. Pois pessoas ruins detestam insetos. Caraca, velho. Ele tá finalmente realizando os sonhos dele. Que bom. Sim. Incrível! Gonta quer saber quantos insetos tem. Gonta tão animado com sua sala especial. Ah, Gonta, você merece, cara. Que fofinho. Quem fez esse quarto, afinal? Gonta precisa dizer obrigado. Ahm... Eu suponho que tenha sido o Monokuma e os Monocubus. O quê? Sem chances! Monokuma? Mas nenhuma pessoa que goste de insetos pode ser má pessoa. Gonta triste. Não, Gonta, não fica triste. Livros empilhados. Isso me lembra uma outra coisa, cara. Eu não queria me lembrar disso. Tem mais alguma coisa pra fazer aqui? Eu acho que não. Ah, pera. Tem isso aqui. Oh, é... Um monte de coisas extraordinariamente alinhadas. É... Gaiolas, nossa. Ahm... Tem insetos... Tem ovos e larvas ali. Eles estão refrigerados. Está tudo bem. Ovos vão rachar. Se Gonta cuidar bem deles. Vem, eu sou melhor, então. Não é bem gaiola. É... É potinho com terra, sabe? Se todos eles racharem, então, teremos insetos por toda a academia. Libertar todos esses insetos em um novo mundo como uma história bíblica. A Arca de Noé. Se eu me lembro corretamente, o mundo estava sendo destruído por uma grande... É, um grande enchente. Os humanos e os animais estavam tentando se refugiar. Então, era muito dramático, blá, blá, blá. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé, né? Que bom. Eu acho que até quem não tem sequer religião ou conhecimento nenhum de religião conhece a história da Arca de Noé. Então, é. Enfim. Vamos inspecionar agora o terceiro andar, porque nem a nossa. Escadas. Elas vão levar para o terceiro andar. Estou um pouco assustado, mas eu irei tentar. Ai, meu Deus. Eu sou o Shuichi Saihari. Tenho medo de escadas. Essa é a segunda vez que ele toma um susto com escadas. Tem medo com escadas, né? Caramba, cara. Tem muita coisa. E aqui tem... A sala do Ryoma? Ok. Isso vai ser interessante. É uma sala de tênis. Eu não consigo acreditar que ele tem alguma coisa a ver com o tênis. Ele é baixo e... E tudo. Ele não tem nada a ver com o tênis, mas... Uma sala inteira de escadas tênis. Que legal. E aí? Esse é o seu laboratório, não é, Ryoma? Deve ser bom ter uma arena de tênis inteira aqui. Eu não ligo muito. Eu não tenho nada a ver com o tênis. Você não tem nada a ver com o tênis mais. Ei. Ryoma. Você realmente não vai mais jogar tênis. Nunca mais. Tênis? Quem é que joga esse esporte ridículo ainda? Claro. Ah, é mesmo, né? Eu esqueci que você era um jogador de tênis. Eu deixei o meu passado. Tudo bem, se você já se esqueceu. Já faz um bom tempo mesmo. Então, quando foi que você matou a máfia com suas habilidades de tênis? Afinal, também faz muito tempo. Espera. Ei, qual é, Mew? O que foi isso? O quê? Isso aconteceu mesmo, não foi? É. Isso é verdade. Graças a isso, mesmo se eu escapasse desse lugar, eu só iria direto pra uma prisão diferente. Então, não haveria sentido nem eu querer jogar tênis numa hora dessas. Então, é por isso que você está olhando com uma cara triste pra essa arena de tênis, Roma. Poxa, coitado, cara. Você é uma bichona. Por que você está agindo que eu sou uma bichona agora? Ah, what the fuck? Deixa ele. Qual é? Por que vocês estão me olhando assim? Vocês estão me assustando. Qual é? Ai, meu... Ai, meu Deus. Eu gosto de você, garota, mas às vezes você não dá uma dentro. Quer dar uma dentro de mim? Não, obrigada. Isso é um banheiro que tem ali no fundo. Um banheiro, não é? Por que vocês, garotas, não vão lá e fazem... Eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso em voz alta. Vocês já estão na altura perfeita do Roma, não é? Quando vocês se alinharem, o Roma vai ficar bem na altura do Switch pra... Ai, meu Deus do céu, cara. Eu só estava brincando. Achei que vocês fossem rir. Ai. Por que, meu? Quanto uma rede de tênis. Ai, meu Deus, cara. Por que que eu gosto dessa garota? Eu juro que não é por causa da personalidade abrangente dela e tudo mais. Eu juro que não é por isso. Talvez faça pa... Não. Mas, enfim. O que mais tem por aqui? Tem alguma coisa se eu vier... Se por esse lado não? Ok. Ah... Ai, meu Deus do céu. Por aqui. Eu buguei completamente usando o controle. Oh, what the fuck? Calma, tem mais alguma coisa. Oh, Monokuma. Oh, o Hindenman não... Meu Deus! Ah! Ok. Estou usando o mouse. Que porcaria, velho. É horrível jogar com controle esse jogo. Ele dá... Ele reloca a tela toda hora. Tudo bem. Ah, eu vou voltar a usar o controle agora porque é muito melhor de... É muito mais confortável, mas... É um pouco coisado. Eu não sei explicar. O que é isso? Parece que é uma porta, mas... Ah, é só uma pintura de uma porta. Parece como um videogame. Eu acho que isso é chamado de... Pixel Arts. Huh. Interessante. Muito interessante. Ah... Calma, antes de ir nessa porta... Eu vou tentar... Arrumar os meus... O meu... O meu... Coisa? É... Minha sensibilidade. Eu espero que isso não esteja quebrando a imersão, embora... A última coisa que eu quero trazer enquanto eu tô falando é a imersão. Então... Acho que aqui tá bom. Vou tentar. Ah... Tá bom. Eu vou só continuar usando o controle. Que cuidado. Ah... Essa porta... Blá, blá, blá... Não faço ideia. Então... Tentei colocar minha mão na maçaneta. Eu nem tô vendo uma maçaneta. Uou! Eu não dei permissão para você entrar. Ah... Ah... Maki! Maki! Então... Esse é o laboratório do super colegial. Babá? Não dá pra ver isso pela porta. É, você está certa. Agora tchau. Espera, eu... Não posso dar uma olhada aí dentro. Não. O que mais? Tem nenhuma regra que me impeça de ver o laboratório dos outros. Eu não ligo para as regras. Eu não vou deixar ninguém entrar aqui. Uou! Qual o problema dela? Ei! O que que tá havendo? Você está no meio de uma discussão. Tá vendo? Agora graças a você um moleque irritante apareceu. Ouviu só, Chuit? Um moleque irritante apareceu graças a você. Ok. Ah... É... Então? E aí? Você não quer que ninguém entre no seu laboratório, Maki? Não precisa insistir então, Chuit. Não é bom que você tente entrar em alguma coisa que uma garota não queira, sabe? Ah... Claro, eu entendo. Ótimo. Então fiquem longe. Se vocês tentarem entrar, será bastante doloroso. Para vocês. Uou! Doloroso? Ah! Caraca, velho. Ok. Eu vou me retirar de fininho. Ok. Ela não para de olhar para mim. Minha nossa. Que medo. Ah, Chuit! Você fez xixi na escada. Não! Eu não fiz. Ah... Caramba, que dá medo. Mas ao mesmo tempo ela é super, ultra, mega fofa. Enfim. Vamos descer nas escadas. Minha maior inimiga. As escadas. Eu me pergunto se... Em algum momento... Por que que ninguém nunca morreu por acidente em Nangarompa? Tipo, caindo nas escadas ou coisa assim? Não seria normal que alguém morresse por acidente ou suicídio? Não, já teve suicídio, mas... Por acidente, talvez. Será que seria considerado suicídio? Eu estou tentando encontrar alguma coisa para usar os artefatos, porque... Eu explorei um andar inteiro e até agora nada. Nada de usar os artefatos que nós ganhamos no Monocampus. Não tem nada por aqui. Ah... Eu andei 20 minutos por essa escola e eu não encontrei nada. Então eu acho que só tem como sair daqui. 20 minutos talvez seja de exagero, mas... 19 e meio talvez... Isso é estranho. Algumas das plantas por aqui, elas... Parece que foram cortadas. Cortadas? Tendo várias. Eles disseram que estavam sob construção, então... Suponho que a construção esteja em andamento. As obras, no caso. Mas que exatamente... Onde exatamente essa cadimia está sendo construída, afinal? Não veio ninguém para nos salvar, então... Deve ser num lugar bem remoto. Mas... Mas... Onde eles poderiam construir uma coisa tão complexa e em segredo assim? É... Beats me shoot. Oh, pera! Eu acho que aqui que... É aqui que eu posso usar a minha coisa! E o Aldi nem está mais atrasado dessa vez! O meu jogo é muito bugado, cara! Que legal! Ok! O que tem aqui dentro? Ah, pera! Aqui é aquele cassino, não é? É! É o grande cassino e o hotel! Vamos ver o cassino primeiro, porque é o que... Mais me atrasar! Eu adoro! Eu adoro temática de cassino! Eu... Eu nunca entrei em um! A única chance que eu tive de entrar em um foi em um cruzeiro! Só que eu era menor de idade, então eu só passei por perto, mas... É! Infelizmente, eu não pude jogar! Mas era legal! Era bonito o lugar! E aí, galera! Eu tô de saco cheio de vocês! Esse lugar não é como um cassino! Ele é um cassino! É! Esse lugar é um cassino! Você pode ganhar muitas monocoins e trocar por prêmios fabulosos! Maybob! Sim, sim! Você pode! Foi uma bela apresentação, monodam! Eu mesmo não conseguiria fazer algo melhor! É verdade! É verdade! Você... Superou, papai! O que faz de você o nosso vovô, monodam? Vovô, monodam! O que? É sério? Eu, às vezes, acho que eu só perco tempo e saliva aqui falando... Dublando eles! Ah, um cassino... Ah... Por que teria um lugar como esse aqui? Ó! Oi, texto verde! E agora que o tutorial de como perder dinheiro foi deixado de lado... Deixa que eu mostro pra vocês como é que se joga um pouco de cassino, se eu puder! Aqui tem uma máquina de troca e tudo mais... Mas acho que nós queremos ir aqui pra baixo... Hoje a magia acontece... Exatamente como era lá no navio... Nossa, é igualzinho, cara! Era azul também! Tinha umas fileiras assim... Meu Deus, isso tá me trazendo muita nostalgia... Oh, olha só, Switch! O Kite estava... Cheio de pontos e moedas com ele... Uou! Onde foi que você conseguiu essa montanha de moedas? Eu tirei o jackpot! Eu ganhei tudo isso só com uma moeda... Só com uma moeda... Oh, isso é incrível! Caraca! Ha! É só uma moeda comum para a luz das estrelas... A minha intuição sempre me leva à vitória! Bom trabalho, escoteiro! É isso que eu chamo de sorte pra você! Uou! Não apareça assim no nada! Ah, foi mal! Eu só fui atraído pela sua onda de sorte! Você tem uma bolada aí! É tanto dinheiro que... Eu diria que é esplêndido! Ah... O que ele tá fazendo? Por que ele tá falando desse jeito? Mas ele só serve aqui, entretanto! Se você ganhar mais, você pode até conseguir... Prêmios melhores aqui nesse lugar! Depois de ouvir isso, não tem como eu voltar atrás! Mas você não poderia simplesmente parar agora que tá ganhando? O que você está dizendo? Se você não conhece o desafio, você não é o verdadeiro homem! Além disso, não tem como a intuição da luz das estrelas falhar agora! É isso que eu chamo de... De... Homem! É! Ai, meu Deus! Então começou... A triste história da queda de Kaito! Ai, não! Ah, droga! De novo não! Qual o problema? Escoteiro? Eu não sei uma tradução boa pra Maverick, mas... Você está já na metade dessas moedas! Não é melhor parar? Cala a boca! Eu vou dar tudo aqui! Então apenas me veja! Tá bom! Estamos vendo! Kaito, então, inseriu uma moeda atrás da outra! Mas nunca ganhava nada! Ai, caramba! Kaito, para! Essa... É a minha última moeda! Não tem como eu perder agora! Essa é a minha reviravolta! Observe! O Kaito inseriu sua última moeda e, com determinação, puxou a alavanca! Ai, meu Deus! Kaito, não! Kaito! Não! Agora! Ai! Ele não vai ganhar, né? Ai, meu Deus! Ah, mas que pena! Sua intuição estava totalmente errada! Kaito! Ah, cara! Eu fico feliz que construí esse cassino! Ver perdedores perdendo tudo é hilário! Ah! Ai, meu Deus! Mano, nós avisamos! Droga! Foi tudo armado! Se não tivesse sido armado, eu teria conseguido! É, você escuta isso muito das pessoas que apostam em cassinos! Mas... Eles podem ganhar um pouquinho, ou então se destruir inteiro economicamente! Eu nunca mais vou apostar! Pode ter certeza disso! É isso que você escuta também das pessoas que vêm pro cassino! E elas nunca param de apostar! Bom, agora que eu tô pensando! Eu já posso apostar em cassinos! Então... Vamos fazer o nosso primeiro teste aqui! Em Negaron, pra ver se eu tenho sorte! Então, quem sabe, tentar na vida real algum dia! Em águas internacionais! Se é que vocês me entendem! Não, eu tenho certeza que o cassino não é totalmente legal! Eu não sei como funciona esse direito, mas... Eu tenho 226 medalhas e eu já pus 10... Ah, tá! Cada medalha conta como 10 moedas aqui! Então, eu posso apostar essas moedas! Cada moeda conta como 1! Uma aposta! Uma linha de aposta! Interessante! Vamos com tudo aqui agora, então! É tudo isso que eu posso fazer? É! Tem 7 linhas que eu posso ganhar aqui! Vamos lá! Me dê sorte! Nada! Droga! Tá legal! Vamos de novo! Todas as... Todas as linhas! Vamos, vamos, vamos! Sorte brilhe pra mim! Não tem porquê apostar só em uma linha! Cara, seria muita burrice se eu só apostasse em uma linha! Estaria gastando dinheiro à toa! E beleza! Conseguimos algumas moedas! E 5 jogos extras! Legal! Tá legal! Então tá tudo de graça aqui agora! Não tem porquê eu... Me... Segurar aqui! Perdi um já! Eu ganhei outro! 200 moedas! Ok! A sorte tá começando a brilhar pra mim! Eu não sei se 200 é muito pra falar a verdade aqui nesse jogo! Uou! Mais 200! 16 agora! Ok! Eu tô gostando de como isso tá funcionando! Eu acho que eu só vou terminar esses bônus games mesmo! Não tem porquê eu continuar porque senão eu estarei longe demais e... O verdadeiro campeão sabe onde parar! Eu vou só mais uma! Eu juro! Essa é minha última! Porque agora tá valendo minhas moedas de verdade! Droga! Ok! Perdemos! Nós saímos! Porque eu sei quando parar! Entendeu, Kaito? Eu não sou como você! Eu vou voltar aqui em off! Depois de farmar muito dinheiro! Podem ter certeza! Bem! Nós podemos trocar essas moedas aqui agora então, não é? O que que tem de legal aqui? Mono Gym Bay! São presentes isso daqui? Dog Tag! Ultimate Academy! Hã! Tênis! Bolsa! É! São presentes que eu posso dar pras pessoas! Qual é o mais caro? Oh! Isso daqui é interessante! Quase o preço que eu tenho por 3 moedas! Pera! Esse daqui é o mais caro que a gente tem acesso! 10 mil moedas! Holy shit! Esse daqui é 800 e pula direto pra 10 mil! Cara! E não é o mais caro de todos! Mas é o mais caro que aparece aqui agora! Key of Love! Não tem uma descrição muito clara sobre o que que é isso! Então... É! Eu vou tentar juntar esse dinheiro! Por que não? Seria interessante! Mas por hora eu vou só terminar minhas ações aqui! E... Veram o que que tem aqui nesse hotel! Hotel... Com uma sutra! É uma suíte do... É um motel! Oi! Isso é um motel! Eu não acredito! Isso vai me render muito a thumbnail! Ah! Que prager esse? Eu não sei bem por que que ele tá aqui, mas... Duas horas pra duas pessoas é 25 dólares! Eu não sei preço de motel! Desculpa! Eu não sei se isso é muito barato ou não! Foi mal! 25 dólares é o que? 900 reais! Então deve tá caro! Pra duas horas só! Eu não sei! Não me julgue! Eu acho que eu não deveria ser julgado por não saber preço de motel na real! Mas... Enfim! É... Tem mais uma coisa ali que pelo menos tem gente ali! Deixa eu ver o que que é! E aí, galera! Tenko e Kibo! Pessoal ainda pesada! Oh! Eu não cliquei no Tenko! Ah! Um monte de planta mais! Tenko! Como é que você tá? Eu tô gostando da Tenko! Ela tá sendo bem engraçada! Eu não acredito que aconteceu isso mais cedo! Homens são tão insensíveis! Eu jamais sequer pediria pra você tirar o seu boné! Isso é uma coisa que apenas ficaria privada entre você e a Kairei! Obrigado! Obrigado! Obrigado, Tenko! Cara, ela é muito legal! Eu... Jamais tenha vergonha de si mesmo! E não se segure! Ah! Pode deixar! Ok! A Tenko... Ela é incrível! Eu gostei muito dela agora, depois dessa linha de texto! E qual é dessas folhas aqui, afinal? Ah tá, pera! Eu acabei de fazer isso! Eu tinha clicado nela sem querer! O que que é isso aqui? Oh! Pera! É pra usar o ocarina aqui! Ah! Eu podia jurar que era outra coisa! Ah! Faz sentido! A gente fez as... Folhas envelhecerem! Eu podia jurar que era pra usar o ocarina! No... Ah! Eu esqueci agora, mas... As vinhas desapareceram! Elas desapareceram em segundos! Mas que artefato tecnológico é esse? Ah! Podemos entrar agora, não é? Você quer entrar? Esse curso de ação pode ser um pouco perigoso! Tá legal! Eu tenho que dizer... Ai meu Deus! Eu não aguento mais! Por que que uma galinha ali pintada? E esse ângulo das pernas do tempo também? Não! Não é perigoso! Só tem uma piscina lá dentro! Uma piscina? É! É uma piscina! A escola e a piscina são separados, sabe? 24 horas com uma loja de conveniências inseparável! É uma bela explicação! É uma bela explicação! Ah! Muito obrigada! Mesmo tênis não terem entendido! Hum! Você está feliz por ter sido elogiada por alguém que matou o Monokid! Muito obrigada! Parabéns! É! Eu já tinha até esquecido do Monokid! Eu não aguentava mais ele! Ah! Então o que faremos? Uma piscina lá dentro, mas não podemos nadar? Mas... Mas seria muito perigoso! Talvez devêssemos apenas ir embora! Ela não disse que não podia nadar! Ela só perguntou se não daria pra nadar! Nunca é ruim coletarmos informações demais! É, eu suponho que você tem razão, Kibble! Ah... Que se dane você, Kibble! Vamos entrar! Calma lá! Pelo menos a gente entra pra coletar informações, né? Olha só! Ué, tá vazia a piscina! Não parece ser uma piscina escola normal! Mais pra uma piscina em um resort! E não tem muita água também nessa piscina! Ela não deveria estar cheia! É, talvez! Uau! Eu sempre sonhei em uma piscina grande como essa! Me faz me imaginar ser uma celebridade! É só uma pena que eu não sei como nadar! Ah, então suponho que seja só um sonho bem distante! Ah, coitada! Não é necessário sonhar para mim! Mas nadar parece divertido para todos vocês! Se eu tentasse nadar, eu apenas afundaria! Ah, isso é ainda pior! Coitado do Kibble! Tá! Aqui tem um armazém! Sei lá, um armário! Isso parece um lugar de armários! Eu dei uma olhada lá dentro e descobri que tem vários artefatos de piscina! Ou ferramentas! Está cheio de... Polo, bol... De bolas! E coisas de borracha! De... Coisas de piscina, sabe? É... Vocês sabem! Talvez eu possa flutuar na água se usar um desses em meu corpo! Eu acho que você ia acabar parecendo como o mascote de uma empresa de pneus! What? Ah, tá! Tem uma prancha aqui também! É uma prancha enorme! Daria... Você encontra esse tipo de coisa em um resort! Tá, já entendemos! Estamos em um resort! Regras! Isso pode ser interessante! Ah, então nadar está proibido à noite! Ué? Meu Deus! Eu não aguento mais vocês! Por que ele não pode nadar de noite? É isso mesmo! Não podemos deixar que vocês nadem durante a noite! Seria terrível se alguém morresse durante uma nadada à noite! Nadada, né? Precisamos que vocês morram durante o jogo da morte! Então, vocês podem visitar aqui durante a noite, mas vocês não podem tocar sequer na água! Ah, eu acho que vou adicionar isso nas regulações da escola! Nas regras, no regulamento! Isso aí! Ahm... Então, por que a piscina está no nível tão baixo de água? Não dá nem pra nadar nela! Bom, vocês não estão prestando atenção! Vocês querem afogar ou algo assim! É algo suficiente! Apenas para não ser tão fundo! E é bom para vocês não se afogarem, sabe? Então é só isso! Eles pensaram bastante nisso! Mesmo tendo sido bem estranho na linha de pensamento deles! Bela explicação, pessoal! Por que ele está elogiando todo mundo? Ah, sério? Fico feliz de ouvir ele dizer isso! Você já se esqueceu que ele matou o Monokid? Você deveria odiar esse cara! Ah, dá-lhe seu Monokid! Eu sempre odiei ele! Ele era violento, vulgar, rude e tudo mais! E ele ainda parecia que era um gatinho abandonado! Vocês, então, gostaram dele ter sido morto no final? É, eu gostei! Tanto faz que se deu! Eu não sou um gato desses caras! Enfim, ó... Sem piscina à noite! Tudo bem, eu já não planejava nadar mesmo! Tem também algumas especificações escritas aqui! A piscina tem 82 pés de altura! Um monte de números em americano que eu não vou converter agora em tempo real! Blá, 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 blá! É! Não preciso saber isso! Ah... A gente já pode sair? Não? Tem mais alguma coisa aqui? O que seria? Ah, a piscina em si? Eu analisei a piscina! Não parece que seja uma piscina de escola normal! É mais para onde isso é resort! Eu já vi isso! Mas ela também não está cheia! Tem pouca água para nadar nela! É... Eu já vi... Eu já posso sair daqui? Acho que não, né? Então... Senta! Eu falei com você! Se tem uma piscina bonita dessas aqui, então deve ter alguns biquínis por aqui também! Ah... Tenho certeza! Mas é claro! Não tem por que ter uma piscina se não tivesse biquínis! Ah... Eu suponho que seja verdade, mas... Então onde estão os biquínis? Eu apenas vi os uniformes da escola lá no dormitório! É verdade! Nos nossos armários só tinham alguns uniformes extras! Hum... Se não tem nenhum biquíni, então suponho que... Estejam no armazém! Mas que escândalo! Esse lugar está com fácil acesso para machos degenerados! Ah... Eu não acho que isso seja um problema... Tico... Ah... Já entendi, então! Vocês degenerados só querem... Ver os biquínis para que vocês possam ver as garotas usando, não é? Ah... Você florece o caso e teus biquínis estão definitivamente no armazém! Ai, meu Deus do céu! Eu... Eu gosto... Eu estou gostando da tempo, mas essa parte é irritante! Eu ainda não posso ir embora! Kibo! Me diz que é com você que eu tenho que falar! Meu Deus! Eu me pergunto se um dia eu conseguirei nadar como todos... Ah, ele só está depressivo, velho! Kibo, eu estava me perguntando... Se você caísse de um barco e afundasse até o fundo... Você ficaria preso e vivendo debaixo da água dentro de uma pedra ou de um abacaxi? Ua... Ah... Eu acredito que... O corpo dele seria... Esmagado pela pressão antes... Por favor, pariu! Por favor, vocês dois! Parem de falar essas coisas horríveis! Eu jamais cairia de um barco! Coitado! Ah, eu acho que ainda não acabou, né? Deve ter mais alguma coisa aqui, porque... Não é possível que isso seja relevante! Oh, pera! What? Uma janela? Essa janela... Deve ser na escola, mas... Eu me lembro que as janelas da escola estavam seladas, porém... Essa daqui em particular parece ser uma janela normal! De onde essa janela pertence? Ah, qualquer um poderia ficar bisbilhotando daquela janela! Bisbilhotando? Por que alguém faria isso? Ahm... Eu soube que machos degenerados ficam mais excitados quando veem garotas de biquíni do que garotas peladas! Ah... E eles ficam todos duros quando veem a gente usando calcinhas! Mas... Só se eles estiverem escondidos vendo! O que as garotas deveriam fazer com esses machos degenerados pensando desse jeito? Não! Ah, eu acho que você só tá exagerando um pouco, talvez... Ah... Que bom! Você é um macho degenerado, uma garota? Qual dessas histórias você é? É uma boa pergunta... Eu... Honestamente, nunca pensei nisso antes... Ah... Sério? Interessante! Eu suponho que... Ele assuma que ele seja ele, mas... Que bom robô, afinal! É... Ele nunca pensou no seu sexo? Bom, ele tem a aparência masculina, então... Essa janela deve ser a que leva pro ginásio! É, ele disse praticamente a mesma coisa em duas linhas! Eu suponho que significa que o ginásio e a piscina estejam conectados! Eu tenho certeza que essa escola tem a conexão entre a piscina e o ginásio! Mas eu acho que a piscina pode ser movida para uma área muito maior! Tem muito espaço lá no jardim, então o que vocês acham? Ah... Sei lá... Tá bom esse tamanho aqui! Eu suponho que seja tudo isso na área da piscina! Finalmente, cara! Vamos embora daqui! Meu Deus, perdi muito tempo nesse lugar! Tudo bem! Agora eu devo estar livre pra poder... Medir e ver... Ai, meu Deus do céu! Yahoo! Te achei, Shuit! Essa conversa não vai de onde. Droga! Isso funciona mesmo! Isso faz algum sentido! Eu não sabia que você estava aqui! Ai, eu estava procurando você por todo lado! Oh, Andy... Você... Vem aqui pra falar sobre a lanterna... Sobre a lanterna... Aham! Eu finalmente descobri! Ai, meu Deus, cala a boca! Parece que a Tua quer que a gente se reúna no ginásio para explicação! Bye, Onora! Você não tem tempo para relaxar agora! Tchauzinha! Tchau, Andy! Se a Tua é quem vai explicar pra nós, então eu acho que ela já descobriu. Mas nesse caso, eu deveria ir para o ginásio. Ai, meu Deus! Tudo bem! Cara, qual o problema? Assim, eu não tenho... Vocês falam que eu não deveria odiar a Andy e tal, mas... A única linha de texto que ela fala é sempre sobre a Tua! Ela não tem personalidade! Ela só fala sobre a Tua 24 horas! Ela só fala sobre isso! Só sobre isso! É impressionante! Ah... E aí, Tsenko? A gente acabou de se falar, mas... Por que você ainda não foi pra lá? Oh, ok! Você está feliz, eu acho! Muito com calor! Qual o problema, Tsenko? A Andy mandou a gente se encontrar no ginásio? Ah, sim, mas... Eu não consigo parar de pensar naquela piscina! Eu apenas queria poder nadar lá! Especialmente quando a minha piscina dos sonhos está bem em minha frente! Ah, espera! Talvez você não possa nadar, mas... Quem sabe você não possa relaxar igual uma celebridade na piscina? Ah? Ah? Mas o que esse macho degenerado está falando agora? Não! Eu não acho que seja uma má ideia! Olha, você pode pegar um guarda-sol e... Se você colocar ele na piscina, você vai poder relaxar na sombra! Assim como uma celebridade glamourosa! O quê? Uau! Essa é uma ótima ideia! Isso nem passou na minha cabeça! Bem, gente! Por favor, arranje um guarda-sol pra mim! Ah, você vai... Ajudar a ter... Ah! Claro! Ok! Ok, pode deixar! Ok! Sim! Machos degenerados realmente deveriam fazer isso! Ok! Então vejo você mais tarde! É, a gente devia ir pro ginásio, sabe? Eu acho! Pelo menos era o que eu achava que a gente devia fazer! Ah, bem! Ah, pera! A gente vai pro ginásio mesmo, né? Eu acho que... Eu espero que sim, porque... Eu não quero parar agora pra... Brincar de... Ser escravo da Tenko, que é o que parece que eu vou ser... Tá legal! Se eu não me engano, essa vai ser a primeira vez que a gente vai pro ginásio, não é? Digo, desde que nós entramos aqui nesse jogo da morte e recebemos o anúncio do Monokuma, nós nunca mais podemos entrar aqui! Isso é legal! Eu acho! Eu não sei! Se o Monokuma aparecer aqui de novo falando... Vocês vão ter que se matar agora! Então, isso não seria muito legal, mas... Pessoal, escutem! Estão todos aqui? Ótimo! Então, vamos rezar para a tua! Você é sempre um pera-saco, sabia? Falando dessa é a tua! Pera-se, fala lá o que você quer! Tá legal, então! Nem só uma olhada! Fala, Angie! O que a tua descobriu? Em que tem essa lanterna? De... Peculiar, em particular? Ah, eu não sei! Eu especionei ela muito bem! Mas no fim, eu não consegui descobrir nada! Você não descobriu, mas você não chamou todos para cá! Então, pedi ajuda! Ah, não! Não disse que você pediu ajuda para... Ué, o Monokuma? Achei que ela tinha pedido para a sua! Se alguém está preocupado, então apenas peça para o Monokuma! Se você não sabe alguma coisa, eu aviso para você o que é! Se precisa de ajuda, eu te ajudo! Se vocês não gostam de alguma coisa, então eu me livro dela! Só por favor, não se livrem de mim! Por favor, não se livrem de mim! Ah, muito mal que garota que age desse jeito pediu ajuda a você! Hã? Você teve alguma experiência, pessoal? Eu não entendi! Me diga, Monokuma! Qual é dessa lanterna? Ah, essa é uma flashback light! Uma flashback light? Hã? Flashback? Light? Luz? Atua? Essa lanterna aí não é para iluminar na sombra! Ela é para mostrar suas memórias perdidas! Memórias perdidas? Vocês parecem estar concentrados demais em se lembrar de como vieram parar nessa escola! Preocupados, quer dizer! Mas se vocês usarem essa flashback light, vocês podem se lembrar de tudo! O que com essa lanterna? Então é a sua culpa que nós não nos lembramos de nada desde que fomos sequestrados! O que você fez conosco? Como você apagou as nossas memórias? Hum, talvez vocês devem se usar essa flashback light! Vocês vão conseguir lembrar disso também! Eu não acredito nisso! Não tem como uma lanterna recuperar as memórias! Eu não diria isso, mas... Eu aposto que tem um monte de coisa aqui que vocês não acreditam! Quando os telefones foram inventados, foi a mesma coisa! Para sua informação, a flashback light pode ser um fenômeno que recupera memórias! A luz dela emite simultâne... Simulantes, hipocampos... Essas coisas aí de ciência! Fiu! Eu não percebi o quão chato seria explicar isso, então é assim que funciona, basicamente! É, não nos deixa aqui, não se eu explicar nada demais! Então o que faremos? Ah, o que devíamos fazer... Tá dizendo que nós deveríamos apenas usar a lanterna, não? Não! Sem chances! Eu me recuso a usar essa coisa! Sim! Golta não acredita que lanterna pode recuperar memória! Bem, então... Por que não perguntamos a alguém que entende de máquinas? Temos a super colegial inventora bem aqui! Vocês são um bando de super colegiais idiotas! Não tem como se tratar a amnésia! E ainda assim... É... Essa daqui não é uma situação qualquer, então... Eu não sei... Então... Não dá para saber, mesmo usando o senso comum, não é? Bem, tem toda a história de neurônios naquele filme dos Amens de Preto! É... Funcionaria, eu acho! Por que você está falando de um filme? Isso não é vida real! É, eu acho que está certa! Eu não gosto disso! Eu estou assustada! Coisas ruins podem acontecer conosco! Eu estou preocupada que isso afete a minha mágica! Todos já falaram? Vocês estão todos de acordo, então... Eu terei que concordar também! O que acha, Sweet? Você não disse nada ainda! Ahm... É, essa é minha resposta! O que? Eu... Ok, então está decidido! Vamos usar... Não, that's wrong, cara! Qual é? Ah, nós decidimos assim... Ah... Mesmo dizendo o quão perigoso era... Sérgio, vocês são muito cuidadosos! Digo, eu entendo o porquê, mas... Nessa situação que estamos, afinal, e... Tudo mais... Só que não podemos apenas ganhar se nós ficarmos fugindo de tudo! Disse o cara que perdeu toda a grana... Ah, o que? Se vocês querem vencer... Nós temos que ser um pouco descuidados, às vezes! Igual eu fui no cassino e perdi todo o meu dinheiro! Se não podem enfrentar o perigo... Então não tem como derrotarmos o Monokuma! Bem, você está confiante, não? Mas você não faz ideia do que deveríamos fazer para vencer, não é? Ah, é... Eu não faço ideia, mas... Mesmo assim... Se você quer vencer... Você tem que começar de algum lugar e seguir em frente a partir daí! Se fugirmos... Nossas crianças vão crescer e seriam pessoas que vão fugir de tudo também! Caito, você realmente tem esperança de termos as crianças... Do que você está falando? Bom, se você quiser fugir, então vai em frente! Eu não vou ocupá-la, nem pará-la! Ok! Ok, tudo bem, então... Vamos embora! Hã? Qual o problema, pessoal? Nós não estamos indo embora! É... Eu vou ficar! Oh! Cinco! Depois de ouvir esse macho degenerado falando... Fugir daqui seria frustrante para mim! Gonta também ficar! Um verdadeiro cavaleiro ficaria aqui e insistiria nisso! Eu acho que concordo com o Kaito! Nossa derrota estaria 100% certa se ficássemos fugindo de tudo! É assim que eu me sinto! Bem dentro de mim! Oh! Então você está ouvindo seu fantasma interior! Mas eu tenho certeza que robôs não possuem fantasmas! Não é engraçado! Me deixem em paz! Eu ficarei também! Eu suspeito que iria conseguir observar algo muito mais interessante! Ah, se nada acontecesse comigo, então é melhor eu ficar aqui também! Pelos meus fãs do mundo inteiro e tudo mais! Né? Então! O que você acha, Switch? Ah... Vem, então! Eu ficarei também! Certo! Eu vou ficar também! Então, se alguma coisa ruim acontecer, né? Ah, tanto faz! Não tem problema! Sim, Zezé! Parece que todos estão concordando com o Kaito! Muito bem! Eu seguirei vocês nisso também! Então agora você está decidido! Vamos depressa com isso! Uhul! Então eu vou ligá-la! Sim! Sim, por favor! Click! Click! No momento que a Andy ligou a luz... Uhul! O mundo... Começou a se embaralhar! Um feixe de luz na minha mente a deixou em cilhaços. Como um vídeo passando em velocidade máxima. Cenas começaram a aparecer na minha cabeça. Quando... De repente, algumas dessas partes começaram... A se unir de novo. O que? O que aconteceu? Qual era essa cara? Eu... Eu me lembro... Do... Do quê? Eu me lembro agora! What the fuck? Eu estava... Eu estava fugindo! Correndo... De... Muitas pessoas o tempo inteiro! Da... Caçada super colegial! What? Aqueles que tinham talentos super colegiais eram caçados. Nenhum local era seguro. Eventualmente... Eu não tinha mais pra onde fugir. O quê? Eu estava cercado... Sem... Nenhuma maneira de fugir da caçada super colegial. Eu joguei fora o meu talento super colegial... Para viver como um aluno comum. Ao apagar o meu talento em minhas memórias... Eu jamais teria um motivo para fugir da caçada. Se eu não tivesse feito isso... Eu... Seria capturado e... Um destino bem pior do que a morte me aguardava. What? E então... Eu escolhi. Eu escolhi apostar em... Uma nova tecnologia sendo desenvolvida... Por uma indústria em particular. O quê? Uma tecnologia que conseguiria colocar suas memórias para dormir. Controlando seu cérebro por ondas cerebrais. Eu usei isso para hibernar todas as minhas memórias relacionadas ao meu talento. What the fuck? Sim, eu me lembro agora de tudo! Para poder escapar da caçada super colegial, eu... Eu tive que apagar as minhas memórias! Espera aí! Você disse caçada super colegial! Sim! O quê? Vocês também? Então não fui só eu que estava sendo perseguida pela caçada super colegial! Eu não concordo. Sim. Não eram apenas vocês. Eu... Não. Nós todos estávamos sendo caçados também. What the fuck? Então, olhamos em volta e... Todos tinham uma expressão de choque. O que a Kiru me disse era verdade. Todos éramos iguais. Todos fugimos da caçada super colegial. Então, todos nós estamos fugidos para não sermos caçados pela caçada super colegial. O que diabos isso era, afinal? Ah, espera. Alguém pode me dizer o que é isso? Eu não me lembro bem. O que é a caçada super colegial? Cara... Céus, como você não se lembra de algo tão importante? Ok, pessoal. A caçada super colegial é... O que era? Por que eu não consigo me lembrar? Eu também não consigo. What? Então, de repente, percebi. Eu não poderia me lembrar de mais nada importante relacionado à caçada super colegial. Mas como? Não adianta. Eu não consigo me lembrar também. Eu só consigo me lembrar de ser caçado. Eu não me lembro de mais nada depois disso. É, não importa o quanto eu tente, eu não consigo me lembrar. What the fuck? Eu não quero viver. O quê? Eu quero morrer com todos outros. What the fuck? O que foi isso? O que foi isso agora? Como assim eu... Eu quero morrer com todos aqui. Eu... Eu me lembro de dizer isso, mas... Por que eu disse isso? Não adianta. Eu não consigo me lembrar também. Ai, esse sentimento é péssimo. É como merda que não quer sair totalmente da bunda. Mesmo que não possamos lembrar, nós deveríamos pelo menos... Imaginar alguma coisa. Ou pensar em alguma coisa, se não é melhor. O que querer dizer? Se todos estávamos fugindo da caçada super colegial... Então, por que estamos todos presos aqui? Por que? É... Por que? Por que estamos? Seria porque... Nós fomos pegos pela caçada super colegial, talvez. Pegos pela caçada super colegial. Está dizendo que nós tentamos escapar apagando nossas memórias, mas mesmo assim nos encontraram. E sequente a isso, fomos capturados e estamos aqui por causa da caçada super colegial. Então, esse jogo da morte é... Sim. É trabalho da caçada super colegial. Vamos ver. Se for isso, então eu estou mais preocupado ainda com a caçada super colegial. Mas, que desapontante. Ninguém se lembra de nada. Ah, mas que pena. Que peninha. Para de ficar rindo, seu pedaço de merda. Obrigado por refletir meus sentimentos, meu. Parece que perder ele fez mais impacto do que nós esperávamos. Hã? Ele? Sim. Rantaro? Ele sabia mais do que todos aqui, aparentemente. Ah! Ah, é mesmo! Teve aquela cena! Ei, então... Alguém aqui já ouviu falar da caçada super colegial? Oh, eu me lembro dele dizendo isso. Hum... É... Nosso cara misterioso tinha dito isso, né? Mas... Mas... Então... Como que o Rantaro se lembrava da caçada super colegial? Não é porque discutimos isso agora. Afinal, ele já está morto. Mas se você acredita mesmo nessas palavras... Então eu poderia trazê-lo de volta! Para de falar assim! Você está deixando tudo mais esquisito! E por que você está agindo que nem uma garota, de repente? É... É... A morte não tem mais volta! Não tem jeito! Ah... Olha só quem voltou! O malvado empichou! Parece que vocês conseguiram recuperar suas memórias mesmo! Que diabos que você está falando, seu urso estúpido? Que caçada super colegial é essa que não faz sentido? Parece que vocês têm as memórias seladas demais do que eu pensava! Apenas uma flashback light não seria o bastante para recuperar todas as suas memórias! Você é um péssimo mentiroso, sabia? Você fez isso de propósito! Mas qual é a conexão que nós temos aqui com a super caçada colegial? Ou melhor, caçada super colegial? Eu não posso revelar! Tirando a minha verdadeira identidade, o meu objetivo é claro como água! Sendo assim, vocês precisam participar do jogo da morte! Esse é o meu único desejo! O que é mais, monaco? O jogo da morte... Então era isso que ele queria chegar... Você tem que me enxergar! O que? O jogo da morte? Eu jamais vou fazer isso de novo! É! É o que todos dizem! Ei, nós só temos que trabalhar juntos se quisermos cooperar e sair daqui vivos! Assim como um certo alguém disse uma vez! Que aí, ele... Ai, cara, eles ainda se lembram dela, que ótimo! Mas acredito que cooperar uns com os outros seja a ação mais lógica! What the fuck, moleque? Por que você está dormindo? O que? Ei, Coquit, nós estamos tendo uma conversa séria aqui! E onde é que está escrito que eu tenho que participar dessa conversa séria que você está falando? Para de ser tão imaturo! Mas eu sou um adolescente, então... Eu sou imaturo! Não são vocês que estão agindo um pouco acima de mais da sua idade! Mas eu nem tenho uma idade biológica! Relaxa aqui, irmão! Eu só estava falando com os humanos aqui agora! Ai, cara! Então? Uf! Então, do que estávamos falando? Alguma coisa sobre escaparmos juntos, não é? Oh, então você estava ouvindo, seu péssimo degenerado! Sim! Mas não temos que trabalhar juntos, no fim das contas! Só precisamos pedir para sair daqui! Se você pedir para o Molokuma, tudo o que ele vai dizer é vença o jogo da morte! Oh, mas eu não vou pedir para o Molokuma! É só pedirmos para o Mastermind entre nós! O que? Você está... Está brincando, moleque! Eu achei que tínhamos jeito que não tem nenhum Mastermind entre nós! Ah, é! Nós fizemos isso mesmo, né? Bom, se tentarmos encontrar o Mastermind de novo, nós vamos acabar repetindo a mesma porcaria que a Kairi fez e nos ferrar também! Ora, seu! É bom você parar com essas besteiras! Hã? 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 Quem está de besteira aqui agora, hã? Você acha que eu estou brincando? Oh, meu... Ah, cara, você não entende mesmo, não é? Eu estou tentando explicar isso para todo mundo! Se vocês continuarem dizendo essas coisas inspiradoras de trabalhar juntos e cooperar em equipe... Então podem esperar para ter uma retaliação bem dolorosa! Entenderam? O que você está sugerindo, Kukichi? Isso é suficiente! Hã? Já chega! Eu vou acabar com ele! Ah, ele vai me bater! Eu tenho que dar o fora daqui de pressa! Ai, meu Deus! Ai... Kukichi disse que ia fugir mais rápido que ele pedia para o quarto dele! Ótimo! Sem ele aqui! Ele é rápido demais! Se eu tivesse pego ele, eu bati ele! Céu, mas que cara estranho! Diz! Ele provoca as pessoas sempre dizendo que ninguém quer ouvir! Está sempre arrumando confusão e fazendo tudo o que ele acha divertido só para ele! É, isso é o que uma criança faz! Hã? Como ele pode dizer coisas tão insensíveis assim quando estamos tentando sobreviver? É como se ele não quisesse sobreviver! Eu acho que eu não sou diferente! Hã? O quê? Em outras palavras... É, eu... Não planejo sobreviver até o fim! Que? What the fuck? R-Rioma! Hã? Hum... Você não planeja sobreviver? O que quer dizer? Isso é isso! Ele tinha mencionado isso antes! Que ele não tinha motivos para viver! Hã? N não tem motivos para viver! Pobre R-Rioma! Parece que o passado dele é mais trágico do que nós imaginávamos! Eu quero dizer... É... Para o super colegial jogador de tênis, ele não deveria estar sendo tão covarde assim! What do you think? Talvez devessemos todos relaxar um pouco com o manquete! Pessoal, me digam qual é a sua comida favorita e sua bebida também! Ai meu Deus! Aí vem ela, super mãe! Hã? Você vai fazer tudo isso para a gente? R-Rioma! Você é tipo a mãe perfeita! Hã? Depois que terminamos nossa refeição que a R-Rioma preparou para nós... Decidimos voltar para os nossos quartos! Hã? Cara! Minha garanta já está melhor, só que o meu nariz está meio entupido, então... Eu sinto muito se minha voz estiver um pouco estranha... Eu estou sentindo que ela está um pouco... Não reparem, ok? Por favor, eu sinto muito! Hã? Ah, é mesmo? Tem que eu tinha pedido para eu arrumar o... O guarda-sol para ela... Meu Deus, eu tinha até esquecido disso... Eu acho que ela vai acabar comigo se eu não arrumar ele logo... Hã? Hã? Eu nem estava lembrando disso... What? Eu já estou aqui... Hã? O que é isso? Tem alguma coisa na piscina? É uma cadeira de praia... E uma mesa... Tudo isso veio do armazém... Com o guarda-sol, isso definitivamente pareceria com uma piscina particular de uma celebridade... Mas... O que foi que preparou tudo isso? Será que foi a tempo que trouxe isso tudo? Ah... Não! Foi a Super Kirume! Você está atrasada, gente? Kirume... O que é que você faz aqui? Você trouxe o guarda-sol? Ah... Sim, mas... Espera... Como você sabe disso, Kirume? Sim... Estava desejando ter uma piscina de celebridade... E então... Eu fiz os preparativos... Oh... Ah... Entendo... Caramba... Eu coloquei todas as bebidas tropicais e frutas no refrigerador... E se você começar a sentir frio... Eu também preparei algumas refeições bem calorosas que vão esquentar seu corpo... Oh... No lado da piscina tem também um óleo de massagem... E na sala, para trocar de roupa, eu preparei uma variedade de biquínis também para serem escolhidos... O que você acha? Quando estivermos com o guarda-sol arrumado, tudo estará completo... Então, me diga quando estiver pronto... Ok... Ah... Claro... Caramba, Kirume... Você é demais... Minha nossa... Ela fez tudo isso... Cara, eu me sinto meio mal... É... Nem fala, velho... Mas enfim... É a função da... Ah... Eu fiz como a Kirume pediu e arrumei o guarda-sol... Então as começões começaram a aparecer na piscina... Oi... O que? As pessoas? Não era só... Isso é incrível! Kirume, muito obrigada por preparar tudo! Ah... Eee... Obrigada por tudo, Kirume! Muito obrigada, Kirume! Sou muito grato pelos seus cuidados, Kirume! Sim, José... Parece que vieram mais pessoas do que eu planejava... Ah, desculpa! Eu só queria que a Himiko se sentisse com uma celebridade também! Eu posso me juntar? Ah... A Tua disse que quer se sentir uma celebridade também! Se a Tua quer se sentir uma celebridade... Então temos que chamá-lo também! Ah... Claro! Como você quiser, Himiko! Ah... Eu só queria ter umas férias de celebridade com a Himiko! Só eu e ela! Ah... Por que que um Deus quer se sentir uma celebridade? Então eu irei começar os preparativos para todo mundo! Ah... E se comer você também, né? Ah... Eu também? Não! Ah... Esse gente não pode se juntar a nós! Um macho degenerado só serve para nos ajudar e só! What the fuck? Ah... E quanto ao Kibo? Yes! O Kibo é um robô, então! Ele não é homem nem mulher! Então ele passa! What? Eu não sei dizer se isso é robôfobia ou o que, mas... Ok! Bem, pelo menos você saiu ganhando! Parabéns, Kibo! Falando nisso, Kibo... O que é isso? Ah... Sim? Me pergunto! No seu caso, você preferiria óleo no lugar de suco tropical? Não será necessário! Só a oferta já é o bastante! Eu não concordo! Kibo, a Tseko pediu para eu fazer você se sentir uma celebridade! Nesse caso, eu farei tudo o que for possível para os convidados! E para isso, eu preciso que você me diga... Você quer óleo ou suco tropical? Então, por favor... Me diga que comidas e bebidas você quer que eu prepare para você se sentir uma celebridade! Mas que dedicação! A Kirumi tem o poder de uma empregada... Muito foda! Não preciso de comida! Eu não sentiria o gosto de nada, de qualquer forma! Bem, vamos logo trocar nossas roupas pelos biquínis! Chuit! Você sabe o que vai acontecer se você ficar bisbilhotando, né? Espera! Você não precisa nem falar! Eu não vou bisbilhotar! Ah, mas você é bem-vindo para bisbilhotar, sabe? Eu adoraria ter uma desculpa para exterminar ou degenerar, que nem você! Ok! Tá legal! Wow! What the fuck? Miss Tento, como foi a massagem de óleo? Ah... Meu corpo todo se sentiu como se está desculpando! Kirumi! Mais um pão tropical, por favor! Eu não esperava por isso! Entendido. Eu também vou oferecer uma fruta de fruta. Ah... Eu estou tão feliz, Kirumi! Você me faz sentir como uma celebridade! My lifelong dream has finally come true! Thank you so much! There is no need to thank me. Your happiness is the reason I serve. Ah... What a pain. Você tá relaxando agora! Como que isso pode estar sendo saco? Out of curiosity, do you really need that parasol even though we're indoors? Of course! If you want to feel like a celebrity, you absolutely need a parasol! Um robô como você não entenderia o que significa se sentir como uma celebridade! Huh, Kibo? Uh... Isso é um sentimento difícil de entender! Eu nem acredito que eu conseguia terminar o perfeito bem no fim do vídeo! Bom, depois de fazer todo sentido de uma celebridade, eu voltei para o meu quarto! Uh! Uhul! Oh! Clima de tensão! Enfim, uh... Qual é dessa super caçada colegial, afinal? Isso ainda está me incomodando! Uhul! E... Por que o Renataro sabia? Mas, eu suponho que eu não vou conseguir descobrir nada pensando nisso agora! Bom, eu tenho tempo sobrando hoje! Melhor fazer algum plano! Yeah! Free Time Event! Me digam nos comentários quem vocês querem que eu saia para o próximo Free Time Event! Provavelmente vai ser a tempo, porque vocês viram os peitos dela, talvez ou talvez não! Diga aí nos comentários, por favor! Quem vocês querem que seja! E eu vejo vocês no próximo episódio de Dagger Alpha V3 Killing Harmony! Eu quase ia me esquecendo! Muito obrigado ao Deavu, Otaveira, Soratari, Pandapop, Gaspader e Davi Louco por serem membros do canal! Muito obrigado mesmo, pessoal! Vocês fazem toda a diferença! Yeah! Minha garganta não aguenta mais! Minha garganta não aguenta mais!